...do canal Joelma Farias, a própria Joelma Farias. Bom dia, boa tarde, gente. Bem, gente, hoje vamos falar sobre a proposta do YouTube para 2019, as novas diretrizes que são os desafios perigosos, que não pode, e você pode perder o seu canal por isso. Então, se você teve o seu trabalho com o seu canal até agora e não quer perder, nos acompanhe que nós vamos dar três passos para que você não perca o seu canal. Vamos? Os desafios perigosos são... ...fídeos que contenham pornô, pornografia, ele não pode... ...os que citam a violência, que temos vários e vários exemplos sobre vídeos que citam a violência no YouTube. Pode dar um exemplo? Eu já vi várias gravações de alunos, uns excitando outros, a violência, e meninas que começavam a brigar e se pegando pelos cabelos, e a outra turma agitando mais ainda para que a briga se tornasse ainda maior. Então, são exemplos que a gente, no passado, já vimos no YouTube, e que hoje não tem mais, por conta que isso corre o risco de você perder o seu canal, porque ali não tem nada interessante. Ali só está incitando a violência. Então, e direcionada às escolas. Beleza, é isso mesmo. Também tem o discurso do ódio, que realmente vinha através dos vídeos. E esses são exemplos. Geralmente, esse já é o tópico número 2. Vamos agora ao tópico número 3. Brincadeiras com risco de morte. São brincadeiras que eram filmadas e apresentadas ao youtuber, postadas em canais que traziam risco de morte. Como, por exemplo, aproveitando o filme e fazer como dirigindo um veículo e com os olhos vendados. Você imagina o perigo que fazia. Outros faziam desafio de jogar facas com a roda, com aquela roleta, roleta russa. Então, são desafios que poderia trazer até a morte. Todos esses vídeos, esses exemplos, ainda trazendo a questão da pornografia. Capa, muito importante, gente. Capa. Não coloquem capa com conteúdo pornográfico, que o seu canal não passa nem por análise. Ele vai ser excluído, ele vai receber o strike. E no outro dia, talvez até quando você coloque, quando passe o robô do youtuber, você perca o seu canal sem mimimi. Então, depois não venham reclamar. Beleza? Vamos evitar tudo isso. Então, capas pornográficas, não pode, não pode. O seu canal vai receber três, aí vem a outra parte. O seu canal vai receber três erros, ou uma advertência, mais dois. Em 90 dias, o seu canal também será encerrado. Isso em vídeos comuns. Se você cometer três erros comuns. Então, são futuros três erros comuns que nós vamos passar para vocês. E esses que recebem o strike, eles são revisando, revisando tudo. São desafios perigosos e também vídeos que contêm pornô, excitem a violência, estupro, vídeo de ódio, que desinime ódio e jogos imprudentes e violentos. São todos esses. Ainda tem outros exemplos, que são aquela parte de jogar água gelada, jogar gelo sobre si, que foi um desafio que rodou o mundo. E fizeram várias e várias, até celebridades. Então, não façam mais isso, porque vocês estão seriamente apontados a receber um strike. E se a pessoa for um youtuber, né? É, se for um youtuber, se for um criador. Se quer ver seu canal crescer, no caso. Se quer ser um criador. Você quer ser um criador? Então, vamos respeitar as diretrizes do YouTube certinho, para que a gente não venha perder nosso canal, nem receber nenhuma... não ser nem punido por nada, para que podemos prosseguir e ter um trabalho próspero e ter tudo que a gente almeja, que é chegar ao topo e depois começar a ganhar alguma coisinha para compensar o nosso trabalho. Gente, aqui finalizamos mais esse vídeo e esperamos com vocês, para o próximo trabalho, agradecendo a Joelma Farias, o canal Joelma Farias. Ela vai continuar postando vídeo lá, pode acreditar. Depois a gente vai fazer uns vídeos para o canal. E espero que vocês passem lá. Vou deixar o link aqui abaixo. Dê aquele joinha. Se gostou do canal, se inscreva no... Se gostou do vídeo, se inscreva no canal. E não esquecendo de... sempre nos visitar. E vamos à luta! Beleza? Beleza. Não se esqueça de se inscrever também no canal. Deixando aquele joinha. O canal Joelma Farias. E dando seu like, ativando o sininho. E se inscrevendo.